Olá pessoal, sou o Johnny Luiz, engenheiro de desenvolvimento de mercado para a região oeste do Paraná, para o time da Adamaa. E hoje estou aqui para falar para vocês sobre as soluções que a Adamaa traz no show rural de inverno. Aqui no show rural de inverno, a Adamaa, além das suas soluções focadas para a cultura de inverno, vai estar demonstrando a alta eficiência da formulação, mostrando que esse é um dos pilares de alta tecnologia, aumentando a eficácia do produto a campo. Gostaria de convidar todos a visitar o stand da Adamaa, aqui no show rural de inverno, onde a gente vai estar com uma equipe altamente qualificada, demonstrando a eficácia dos nossos produtos a campo. Venha nos visitar!